Olá pessoal, corretor Valdir Cipriano, Riviera de São Lourenço, vou mostrar pra vocês aqui, estou de plantão numa casa aqui no módulo 18, vou mostrar pra vocês aqui os nossos amiguinhos aqui, vizinhos, os coatis, toda vez que eu vejo um bichinho desse mexendo numa cesta de lixo, eu lembro daquele filme, Oi Sem Floresta, que mostra a história de um condomínio feito num lugar que antigamente era floresta, e tirava o... vou puxar aqui porque eu chegar muito perto ele vai fugir, olha isso, está de costa, tem dois, uma coisa mais rara que tem, a gente vê um coatio desse sozinho, olha lá, já está olhando pra mim, ele vai querer fugir, vamos ver se eu chego mais perto dele possível, daqui a pouco ele dá uma olhadinha de novo, olha, olha ali, ele come um pouquinho e dá um pouquinho de uma olhadinha, então quando ele abaixa a cabeça, aí eu chego mais perto, olha, como é que ele é esperto, quando ele escondeu o olho pra lá, aí eu consigo chegar mais perto um pouco, mas ele está com fome ali, tadinho, agora, olha, é muito difícil mesmo, é quase impossível, é a primeira vez em 17 anos, a primeira vez que eu vejo um bichinho desse sozinho aqui, normalmente ele vem em bando de 20, 30, pode ser que ele seja um excluído do bando, ele está com um focinho, parece que ele está meio machucado, deixa eu ver se é a impressão minha, aproveitei que ele entrou na caixa, aí eu dei uns três passos pra frente, cada vez que ele abaixa a cabeça, eu dou um passo pra frente, e aí eu vou te ver se é a graça dele, vai se mandar, vai embora, esse rabo pra cima, assim, é típico de quando ele sai correndo, a outra ali, a outra botando, aí ó, está cheirando, cheirando, pra ver se se sente o cheiro do outro, como que ele consegue subir ali, olha isso, ele sabe onde tem a comida, estou tentando entender o que que ele está comendo ali, é um osso, olha isso, o outro foi embora, foi pra longe mesmo, parece que essa é fêmea, ela é cheia de peitinho, olha lá, cheia de maminha, a outra já está lá longe, lá no meio da rua aqui, a outra subindo em outra lá, em outra cesta de lixo, esse aqui não está se importando de eu chegar bem pertinho dele, não, acho que está com muita fome, olha isso, eu estou a um metro e meio dele, olha como é que ele mexe o focinho pra cheirar, ele deve estar comendo, olha lá, pegou um osso e foi embora, se mandou, eu passei, ultrapassei a distância de segurança dele, olha como é que ele come, o outro também foi embora, deixa eu ver se tem mais por aqui, tem não, tem não, ele está aqui, olha ali, está olhando pra mim com cara de desconfiado, e agora ele não sabe o que fazer, ele vai subir ali pelo telhado, ele vai subir pelo telhado e vai se mandar, está com a cabeça meio baixa, não sabe o que faz, não sabe se pula aqui no chão, mas eu acho que ele vai subir ali, estou achando que ele vai subir ali, ele vai pegar o telhado e vai embora, quer ver, vamos ver, ele pode também me atacar aqui, eu nem sei como é que esse bicho age, afinal ele, tem um marimbondo rodando ele ali, doido pra pegar ele, olha, o marimbondo vai acabar pegando ele, se o marimbondo der uma ferroada nele, ele vai, vai ao marimbondo, não sei se dá pra ver no vídeo, naturalmente ele chegou perto da casa do marimbondo, caramba, o que passa pela cabeça desse bicho, ele está pensando, será que eu vou, vou avançar nesse cara, que está me filmando, será que eu vou embora, volta pra lixeira, volta pra lixeira, pra comer osso de galinha, mas é desse jeito, hoje sem floresta, isso aqui era o habitat deles, era não, ainda é na verdade, e eu estou querendo aqui, eu estou tentando entender, o que que esse cara vai fazer, eu estou a um metro e, um metro e setenta dele, mais ou menos, tentando entender, o que que ele vai fazer, está saindo uma saliva do nariz dele, deve estar resfriado, ele já deve estar sentindo meu cheiro, lá, a língua pra fora, está pensando, está resfriado, deve ser isso, ele deve ter sido expulso do bando, por estar doente, alguma coisa, porque, isso é muito, muito, eu estou aqui há dezessete anos, a primeira vez, que eu vejo assim, dois coatis sozinho, eles não são animais de hábito solitários, ele é enorme, ele é grande, cortei aqui o, o barato dele, estava numa lixeira deliciosa, ele levanta o focinho assim, para, para ver se ele sente o cheiro do, do outro, do companheiro dele, companheiro ou companheira, esse aqui está parecendo um macho, a outra ali, parecia as maminhas, quer dizer, devia ser fêmea, agora esse aqui, eu não sei o que ele vai fazer, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não posso me aproximar, mas nem dez centímetros dele, eu estou um metro e, um metro e quarenta, mais ou menos dele, olha a carinha dele, deixa eu ver as patinhas dele, vocês sabiam que com essas patinhas, eles conseguem abrir uma geladeira? aqui na Riviera, tem essas casas aí, que tem geladeira, do lado de fora, eles conseguem abrir a geladeira, se eles sentiam o cheiro de comida lá, estou desconfiando que ele está com o olho esquerdo machucado, deixa eu ver, deixa ele virar aqui, para ver se eu, olha, impressionante, como ele levanta o, o focinho, olha, como é que ele levanta o focinho, para, absorver o ar, esse olho dele aqui, a impressão é que esse olho dele aqui, está machucado, olha, está vendo? não sei se é a impressão minha, mas dá a impressão que ele está com esse olho esquerdo machucado, algum motivo, ele tem para não estar no bando, e aí amigão, oi amigão, ah, pronto, foi embora, bom, eu posso voltar lá do outro lado para filmar, mas já filmei bastante, mostrando para vocês aí, os quartis da Riviera, o outro já, o outro já foi embora, e eu vou ficando por aqui, ele está escondido ali atrás agora, voltou ali para o, voltou ali para o, voltou ali para o cantinho dele, está ali no cantinho dele, daqui a pouco, se eu ficar muito aqui, ele vai subir ali de novo, talvez ele vai, e aí, ó, furou para lá de novo, é nosso amigão, está sem saber o que fazer, cara chato aqui entrando, acabando com a paciência dele, olha, 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 olha como é que ele vai subir, impressionante como é que ele se, como é que ele se embrenha ali na, gente, eu vou ficar por aqui, para não estressar muito ele, até o próximo vídeo.